Estamos ao vivo, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Arte Segunda, seu canal de arte, e aqui toda quarta-feira a gente tem a live de quarta, toda não, quarta sim, quarta não, a gente tem a live de quarta, eu sou Rodrigo Rética, e não é de quarta categoria, tá bom? Inclusive hoje a gente vai ter uma live de primeira grandeza, que temos dois convidados aí maravilhosos para a nossa live de hoje, espero que tudo esteja ok, que todos estejam me ouvindo, então se você está me ouvindo, por favor, me dê o seu ok, está bom o áudio, Rética, estou te ouvindo, está fluindo, está acontecendo, começou aqui o rolê, foi, eu dei recorte na minha camiseta, nem está aparecendo a estampa da minha camiseta, Sacanagem, enquanto o pessoal vai chegando, o nosso tema hoje é comunismo, aquilo que tira as pessoas do bom caminho, tira as pessoas do seio da família, entrega para a maldade, e para isso eu tenho uma pessoa que é assim, é a mãe do comunismo, que é a Dimitra Vulcana, está aqui comigo hoje, olá Dimitra. Vai passar 2022, eu não vou falar no mudo, mas agora eu lembrei. Olá gente, boa noite para todo mundo, né, para o Rodrigo me apresentou aí, se vocês não me conhecem, eu sou Dimitra Vulcana, sou do canal Doutora Drag, marxista, ecossocialista e bicha, né, também estou no podcast Hora Queer com o Rodrigo. E aí, maravilhosa, é drag, 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 e eu estou me ouvindo, acho que está dando retorno um pouquinho. E para, eu chamei a Dimitra aqui, porque a gente vai falar sobre realismo socialista, né, ou seja, a gente vai falar de uma arte aí que tem tudo a ver com o comunismo de um modo geral, e para isso a gente convidou uma pessoa super especial, que é a Bianca Minturni. Olá, Bianca. A Bianca tem uma pesquisa sobre realismo socialista, se apresente, Bianca. Boa noite, eu sou a Bianca, eu sou historiadora, e a minha pesquisa é centrada no cinema, especialmente o cinema do realismo socialista, mas todo ali o período soviético e as suas expressões artísticas. Ai, maravilhosa. Você estudou na Federal do Paraná também, não foi? Exatamente. Eu ainda estou para pegar o meu diploma lá, né, mas já estou formada. Ah, pois é. A fama da Federal de atrasar sempre os diplomas, o Departamento de Artes era o único que se orgulhava de entregar os diplomas em dia, que a gente chegava na formatura e o diploma de fato estava dando canudinho, era o único que fazia isso. É, já o curso de História é o contrário. O tiozinho da Secretaria, ele sempre falava assim, vocês vão lembrar de mim, porque eu sou o único que entrega os diplomas em dia. E não estava errado. Aqui já está chegando o pessoal aqui no chat, a Júlia, que está sempre aqui com a gente. Oi, Júlia, está tudo ok? Maravilha. Jefferson, o Fred, o Lucas. Olá, gente, boa noite. A Maravilha, Lucas, obrigada. A Beatriz Crespo, que também está sempre aqui com a gente. Maravilha. Breno. Olá, Breno. Tudo bom? Ah, viu só, chegou no horário hoje a Júlia. A Júlia, às vezes, ela chega tipo nove horas, na hora que a gente está indo embora, ela chega. Lá, Provisional, que é o meu amigo lá da Venezuela. Está sempre aqui nas nossas lives também. Olá, Jaque, bem-vinda. E, gente, eu comecei a transmitir também essas lives pela Twitch. Eu não faço ideia como acontece isso, Dimitra. Depois você vai ter que me explicar, porque eu fico boiando, assim, ó, esse freude aqui, ó. Está falando lá da Twitch, mas eu não entendo muito bem. Fica lá e fica aqui ao mesmo tempo. Eu só não consigo fazer mais isso porque a gente usa o Streamlabs para fazer aqueles Paranauês bonitinhos, entendeu? Mas pode ficar tranquilo que está lá. É bom que vai ganhando seguidores. Então, tá. Uma hora eu entendo como que funciona aquele troço de Twitch e começo a usar cada vez mais. Ô, Felipe, faz tempo que você não aparece aqui nas lives? Noite boa? Ó, noite boa, Dimitra, também. Está falando. Está muda, viado. Boa naceira, boa naceira. Eu estou sem microfone porque não está reconhecendo o meu fone de ouvido. Aí eu vou ter que ficar mutando para não dar retorno, viu? Ah, entendi. Boa naceira, Catuxa. Gente, fala. Não, é só eu falar que agora que eu estou vendo o efeito da minha maquiagem no vídeo, agora que eu entendi o que eu fiz. Eu estou amando. Estou nova na fase do Narciso aqui agora, que agora eu entendi o que eu fiz. Está linda. Gente, olha só. No começo de toda a live, né, tem a cartinha do Tarot que eu tiro aqui, que é um aconselhamento para os próximos 15 dias aí para a vida das pessoas. A gente está precisando, né, nesse Brasil aí que está cada dia ladeira abaixo. Você gosta do Tarot, Bianca? Então, eu não entendo muito como funciona, então eu sou mais... Eu sou mais do mapa astral, que é mais fácil de entender como é que funciona do que o Tarot. Mas, mesmo assim, eu não entendo nada dessas coisas. Ah, tudo bem, tudo bem. Vai ser um conselho, então, assim. A Dimitra já tirou carta aqui comigo. Já, né, Dimitra? Na live que a gente fez, a gente tirou. Show. Então, eu pego aqui, vou escolher uma cartinha, um conselho para os próximos... Um conselho para os próximos dias, para a próxima quinzena. Vamos lá. Separar aqui a cartinha. Já separei. Não vi a cartinha qual é, só vejo no final. As outras eu guardo aqui, para a gente fazer a nossa mandinga final. E hoje, a gente chamou a Bianca aqui para dar uma aula para a gente, né, Dimitra? Até quando eu falei para a Dimitra, Dimitra, é comunismo, vem. Ela ficou assim, ai, mas o que eu vou falar? Eu não entendo nada desse assunto. Eu falei também, não entendo, cara, mas a Bianca entende. É, e assim, é uma forma também de até tirar dúvidas que eu tenho sobre o assunto, né. Coincidentemente, tem uma coisa, né, que a logo do Hora Queer, que é o podcast que o Rodrigo e eu fazemos parte, ela é inspirada nisso. Então, já tem, eu vi até aquela parte dos cartazes, né, do Megafone, que foi composto pela nossa logomarca, inclusive, né. Você vê o Hora Queer, o Megafone, e nas letras, acho que é bom você errar, mas enfim, isso não vem ao caso. Boa noite, Paulo. E, enfim, a gente vai falar um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui minha tela com a gente. Vamos falar de realismo socialista. Olha só, que tema bonito. Apareceu aqui pra gente? Foi. Espero que a carta diga que a Anta, que é a Bita, pela Nauta, está de saída. Sempre possível, né, para o inferno. Mas, enfim, né. Todos esperamos. Boa noite, Gustavo. Gente, olha só. Realismo socialista. A gente fala muito de realismo socialista, a gente entende muito essa estética. Só que eu acho que, até quando eu estava montando a pauta, estava montando aqui o roteiro junto com a Bianca, eu percebi que tem alguns pontos, assim, que acabam sendo confusos, assim, para o público de um modo geral. Porque ela pode parecer uma arte comum, simples, mas ela tem várias camadas, né. A gente pode ir vendo várias interpretações dentro do realismo socialista, né, Bianca? Sim, e também tem a dificuldade ali que tenta-se entender a arte soviética como um todo. Porém, teve vários recortes de tempo ali, né. Tanto por eventos que acontecem, né, dentro da história, como também por mudanças internas, né. Então, dependendo dos interesses do que o governo queria naquele momento, isso refletia na arte, né. Então, tem toda aquela reflexão dos momentos históricos na arte e também das vontades daquele centro de governo ali na arte soviética. Então, tipo, por exemplo, você pega uma obra feita em 1925, por exemplo, ela não vai ter nada a ver com uma arte feita em 1933. Até porque nesse período de tempo mudou, né, toda a linha teórica e estética do regime socialista. Pois é, tem muitos meandres, assim, meandres dentro dessa estética e eu separei aqui uns tópicos só pra gente tentar contextualizar, né. Quando a gente pensa em arte russa ou realismo, né, envolvendo a Rússia, os países ali do leste europeu, Rússia e tal, não sei o que, Ucrânia, esses lugares, a gente esbarra numa parada chamada realismo e no século XIX existia a arte realista. Ela era muito comum, ela começou na França, inclusive, com um cara chamado Courbet e foi se espalhando pela Europa, assim, a galope, tá. Foi, ficou um fenômeno. E na Rússia, esse fenômeno foi muito forte, né, o realismo russo, ele teve um grupo de artistas, inclusive, chamados de Paredesnik, não sei se a pronúncia é essa, mas é alguma coisa desse tipo, que eles tinham a ideia de fazer uma arte realista engajada politicamente, né, numa época onde a Rússia estava enfrentando vários problemas, a gente tem ali o fim do czarismo, né, a gente tem ali já uma Rússia que enfrenta crises, que enfrenta conflitos, né, tem até um regicídio ali no final do século XIX, que vai aparecer nas obras de vários artistas, então eu tenho ali uma Rússia em conflito, e esse realismo, ele vai ser chamado até lá na Rússia de realismo ideológico, porque ele vai refletir muito os anseios de mudança do povo, né, as pessoas querendo mudar a sociedade, as pessoas querendo mesmo se engajar numa causa mais política, então por isso que o realismo, que era chamado de realismo simplesmente na França, vai começar a se chamar até mesmo de realismo ideológico em países ali do leste europeu e na Rússia. Quer complementar aí, Bianca? É, basicamente, né, temos... Depois, quando a gente for falar de realismo socialista, vai puxar muito de novo a questão do realismo russo ali, até porque no realismo socialista tem toda essa retomada dos ideais estéticos da criação de um movimento nacional de arte, então se recupera muito, principalmente do romantismo dentro do realismo, né, porque é um realismo naturalista esse primeiro realismo, né. Então, o realismo socialista, ele puxa de novo esses ideais, inclusive em vários filmes, né, que retratam, por exemplo, alguns revolucionários de 1810, que foi uma galera ali que se juntou para derrubar o czar, mas que não tinham a mesma linha ideológica que os revolucionários de 1917, né, mas se pega essa memória do povo russo e se coloca ela ali, claro que modificando um pouco o conteúdo, né, então, é aquela coisa, mas a forma é basicamente a mesma. Sim, muda só, tipo, a instrumentalização daquele tipo de arte, se antes ela, no século XIX, ela vinha como uma ruptura, né, tanto que os realistas do século XIX, eles são voltados contra a academia, né, eles eram artistas que estavam dentro das escolas de belas artes russas, e eles eram contra aquela arte que eles consideravam burguesa, elitista, eles começam a tirar essas obras das galerias, dos museus, e começam a querer que elas estejam em lugares públicos, elas sejam vistas pelo povo, então eles organizam caravanas que atravessam a Rússia, levando arte para essas pessoas de lugares menos privilegiados e tal, é todo um ideal, né, que o Parede de Wisnik tem, né, um movimento, assim, que vai durar até a década de 1910, ele vai enfraquecendo, né, com o passar dos anos, por causa da arte moderna, mas ele é muito bem visto, ele é muito bem quisto pelas pessoas, de um modo geral, na Rússia. Aí, agora eu queria puxar a Dimitra, para a Dimitra falar um pouquinho aí da Revolução Russa, você pode falar um pouquinho para a gente, Dimitra? É, assim, uma coisa que eu estou ainda curioso é de ver esses períodos aí do que a Bianca vai nos falar, mas assim, gente, a Revolução Russa, né, a gente tem como marco aí essa Revolução de 1917, e eu acho interessante a gente pensar como as questões de arte, elas não estão desvinculadas, né, a cultura não está desvinculada de política, de ideologia, e quando a gente vai ver, isso tudo tem que ter um grande contexto e faz sentido por que a estética russa é tão apelativa, e aí é mais para a área da Bianca, mas eu vejo, assim, que da importância que a gente tem de um movimento, que a gente tinha, né, por exemplo, a gente fez uma revolução para poder ter um governo socialista, de transição, e o objetivo ali no Norte é sempre um comunismo, e é importante, a gente, o que eu mais acho interessante é da gente ver de que como a gente deseja uma nova sociedade, até a estética e a cultura e outros elementos, eles também vão precisar de compor para essa nova sociedade que a gente quer ter e construir, e para isso eu gosto muito de Lênin, né, de falar das tarefas que a gente, que a gente, eu estou me colocando no tempo do Lênin, mas o Lênin, né, as tarefas que o Lênin colocava para a gente ter como construção de uma nova sociedade e do que que se desejaria implementar ali. Uma coisa que eu acho interessante a gente pensar sobre a Revolução Russa, de alguns valores, e eu não sei como que isso se impactou na arte, e eu acho que a Bianca que vai me responder melhor, é que, a partir do momento, né, que a gente teve aí a derrubada do quizarismo na Rússia e toda a implementação de um Estado socialista, a gente teve algumas mudanças que nós podemos dizer que são avanços que na história da humanidade eram inéditos, né, por exemplo, a descriminalização de práticas não heterossexuais, por exemplo, a questão do aborto, e como que isso, talvez, também tenha tido um impacto sobre a arte. Então, assim, Revolução Russa, né, é um movimento que vem de acúmulos, e não daria para a gente se delongar aqui sobre a Revolução Russa, mas esses acúmulos foram importantes para, em 1917, a gente ter, de fato, esse processo revolucionário, porque era um momento propício para isso. E é engraçado que as condições materiais na Rússia, a Rússia em si, né, era um lugar que talvez a gente não imaginaria, assim, com um olhar sem uma análise materialista, de imaginar que haveria uma revolução ali tão cedo, né. Então, só esses pontos que eu queria frisar e pincelar, e também da importância de Lênin, né, quando o Lênin fala da construção de uma nova sociedade, agora que a gente tem, não tem mais um regime capitalista, e sim um regime socialista. Então, basicamente, essa reorganização da sociedade, ela se dá de todas as estruturas e tem um impacto enorme. E aí eu vou jogar para a Bianca, né, se tínhamos aí descriminalização de práticas não heterossexuais e do aborto, qual o impacto disso na arte? Porque, a partir do momento que a gente vê essa revolução russa ser implementada, né, e de fato ter chegado a essa situação, e aí eu fico pensando assim, como que isso também se impactou na arte, pensando até nas questões, que eu vou dar um nome, vai ser anacrônico esse nome, né, que é um nome queer para isso também. Então, a gente, analisando a questão estética, né, nesse período ali a gente tem algumas escolas artísticas que começam a se desenvolver, né, um pouco antes de 17, e depois em 17 esses movimentos crescem, né, que são o suprematismo, o construtivismo e o futurismo russo. Inclusive, o futurismo, ele é o que caminha mais depois para a construção do construtivismo. E o futurismo, ele tinha muito essa tendência da fragmentação, né, então você pega e você motiva a forma e o conteúdo. Então, tem toda essa ideia da desestruturação da forma e também de bater de frente mesmo com o que é considerado esteticamente agradável pela sociedade burguesa, né, Então, ali dentro dos artistas futuristas, você tinha vários poetas e tudo mais, e eles se vestiam de formas absurdas para a época e para o local, então eles tinham toda essa questão de bater de frente, né. E eles acreditavam na total desestruturação das formas de arte burguesas. Então, eles acreditavam que tudo que está no museu a gente joga fora e é isso aí que a gente cria do zero a partir de agora. E o construtivismo se tornou uma forma meio moderada disso. É tipo, ó, a gente aproveita as formas anteriores, mas a gente desenvolve elas, né, a gente faz superação delas, a gente não esquece que elas existiram e a gente não cria nada do zero. A gente vai fazendo uma superação da arte burguesa. Então, né, é por isso que a gente tem, até esteticamente, né, a gente observando o construtivismo, a gente vê muito essa questão da fragmentação, né. As imagens, elas são geralmente bastante desconstruídas, assim. A gente tem cartazes que são pedaços dos corpos humanos, entremeados por frases e tudo mais. E tudo isso tem a ver com a questão da forma. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui as imagens, que daí a gente vai falando com as imagens, pode ser? Pode ser. Eu só até aproveitar, então, já uma quebra, só para quem não entendeu, né, porque aqui a gente está misturando um pouquinho de arte com um pouquinho da história da Revolução, né, só para vocês entenderem, ali tem no slide um ponto que é importante, que é a morte de Lenin. E aí é porque existem momentos, né, vários momentos da história da Rússia, e existe um com Lenin e um pós-Lenin. E aí é um grande debate, que inclusive daria para várias lives, e é um debate espinhoso no marxismo, né, Bianca? Enfim, só para vocês entenderem. É porque a gente vai pensar, né, na figura do Trotsky, na figura do Stalin, enfim, é toda uma história. O Rodrigo já falou um pouquinho de Frida, né, e aí já dá para a gente entender um pouquinho sobre Trotsky e Stalin também, assim, quando se cruza com a história da Frida, Paulo, quando o Trotsky vai para o México e tudo mais. Então, só para vocês entenderem, que são parênteses que a gente abriria nessa explanação e que darem outras lives, mas que deixem a dica aí para vocês também, quem quiser viajar por essas histórias aí, que são maravilhosas. Ah, é ótimo. E, assim, a morte de Lenin, com certeza, acho que dentro da arte a gente pode até colocar ali como um ponto, que daí a gente vai começar a ver uma mudança muito grande dentro dessas vanguardas. Aqui eu trouxe algumas obras que são do realismo russo, né, esse realismo do século XIX, lá do pessoal da Parede Visnik, esse pessoal itinerante, né, esses artistas que se posicionavam contra essa arte acadêmica, né, mas ainda mantinham moldes naturalistas, por exemplo, o William Rippin, ele pintou aí o Tolstói, ele disse que ele viveu um tempo com o Tolstói, não sei o quê, e daí um dia o Tolstói foi lá ajudar uma senhora a arar a terra, e ele viu aquela imagem do Tolstói arando, e foi lá e pintou o Tolstói arando a terra para a senhora. E tem um caráter naturalista muito forte, a valorização do homem do campo, essa coisa de retratar a cidade com seus habitantes, sem uma idealização, mas obviamente esse olhar para a cidade, para os trabalhadores, é de certa forma idealizado, né, porque está dando foco para isso. Aqui mais uma cena bem campestre. E aí a gente chega no que a Bianca estava falando, né, dessa arte que vai negar completamente, né, é radical, assim, tipo, não é um passinho, né, é uma ruptura radical. É, você vai de uma coisa que é ali extremamente formalista, né, extremamente de refletir exatamente o que se vê, né, para desestruturação completa da forma, tipo, se você for analisar, né, tem todo um sentido, quando você desmonta a obra e remonta a ela, né, mas é exatamente isso, assim, é para desestruturar a forma, né, porque o problema para eles da arte burguesa, ela não era só um problema de conteúdo, mas um problema de forma, né, então, ao se desestruturar essa forma, ou bater de frente com a forma, você consegue modificar o conteúdo também, e isso é um debate depois que se tem entre as vanguardas e o pessoal do realismo socialista, que é um debate, assim, que entre eles deu muita briga, e a gente sabe qual foi a linha que ganhou, né. É legal a gente perceber que também tem uma coisa da figura que desaparece, né, e eu acho que nisso os vanguardistas russos, eles têm uma coisa muito ideológica forte, que é não mostrar a pessoa, não mostrar a figura, tipo, eu vou mostrar o exército, o exército é uma massa vermelha, sabe, contra-atacando outra massa que é branca, e pronto, sabe, é a forma, simplesmente geométrica, totalmente alheio à personalidade, né, essa coisa, assim, bem do coletivo, bem do todo, e esse choque de imagem só, porque aí eu não crio essa ideia de hierarquização, eu não crio essa ideia de que uma pessoa, eu não crio essa ideia de um é mais importante que o todo, né, eu tenho bem essa coisa de hegemonia, assim, hegemonia não, homogeneia, né, é a palavra correta nesse sentido? É, né? Homogeneidade. 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 Isso. E aqui no suprematismo do Malevich, ele vai até para um lado espiritual, né, Bianca, buscando, assim, uma desconstrução daqueles antigos ícones bizantinos, a arte russa espiritualizada, então, as exposições do Malevich, não era você chegar e tinha um quadrinho pendurado na parede bonitinho, ou ali que nem a pintura que eu estou fazendo aqui no cano do quarto. Não, você entrava, era um monte de quadros espalhados pela sala toda, inclusive nos pontos que eram considerados meio que sagrados pelos bizantinos, tipo, a quina superior do quarto, assim, sabe, lá no cantinho, lá em cima, que era um lugar reservado por um santo, tem lá uma pintura, e essa pintura não tem um santo, essa pintura tem um quadrado preto, sabe? Então, tem esse teor espiritual muito forte. É, e o Malevich, ele também tinha uma questão da técnica pura, né? Então, ele teve um período que ele foi trabalhar numa fábrica de azulejos, e daí, com isso, ele já começou a pensar, por exemplo, no que diferiria a obra dele da obra de uma pessoa que trabalha numa fábrica de azulejos e faz o mesmo tipo de pintura geométrica que ele é num azulejo. Então, ele tem vários desses debates sobre a questão da técnica, né? Isso, isso é muito, isso é muito massa. E o construtivismo ainda vai para essa coisa dos monumentos, né? Que nem essa, infelizmente, a torre que não existe, né? Que é o monumento à terceira internacional, que era para ter um 400 metros de altura, era para ser básica, assim, simples. Só ficou na maquete, tem várias maquetes espalhadas por aí, né? Acho que, eu sempre vejo, assim, ter uma maquete em um lugar diferente quando eu vou procurar imagens, daí eu sempre prefiro pegar essas mais velhas, porque eles podiam fazer, né? Uma montanha russa, talvez. Valeria até, né? Seria legal, seria um bom uso, né? Da obra. Você falando dessa imagem do construtivismo, é essa mesmo em específico? Eu lembro desses elementos da Júlia apresentando para a gente para a composição da logomarca e das cores, o fundo, e eu estou vendo aqui praticamente a identidade que a gente conseguiu imprimir para o Ora Queer, né? E como que... Aí, exatamente, o megafone. Eu acho essas propagandas do construtivismo, esses cartazes, eu não sei como que é... o quão apelativo que eles eram, né? Mas eu acho eles maravilhosos, apesar de não saber ler russo e saber o que está escrito, assim, mas eu fico... Eu não sei se a função de comunicação que ele desempenhava, como que era o papel dele, inclusive, dentro do Estado. Não sei se Bianca pode falar para a gente um pouquinho sobre isso. Então, eles eram bastante apelativos, né? Tanto que a gente... A gente... Tanto que tinham alguns projetos, né? O próprio Mayakovs, que ele fez parte de vários projetos de fabricação desses cartazes, que eram uma coisa chamada Janelas da Rosta, que eles pegavam as frentes de algumas lojas que foram desmontadas ali no período revolucionário, e eles cobriam todos os vidros com esses cartazes. Então, era eficaz exatamente porque, por exemplo, esse cartaz é um dos que eram da Janela da Rosta, né? Eles têm frases super simples, né? Geralmente, são frases que indicam o que é para a pessoa fazer, né? Então... E daí, você tinha a repetição do ícone, né? Porque eles colavam vários uns do lado dos outros, assim. Então, ele era eficaz como realmente um método, assim, de agitação e propaganda mais simples, assim, tipo, ó, tá colado ali, você vê aquilo e... Só que não tem tanta profundidade, né? Você não... Não trabalha muito com as emoções das pessoas ao colocar esse tipo de cartaz, ele é mais indicativo, né? Ele é... Ele é bem direto. Inclusive, a questão... Meu trabalho ia ser sobre as janelas da rosta, mas... Ficava na chuva, ficava no tempo, então, a maior parte dessas obras se perdeu. Então, não tinha como fazer um trabalho acadêmico sobre isso, mas... É a vida, né? Inclusive, traduzindo, né, esse... Agitprop, ou agitprop, não sei se é... Como que é a pronúncia, mas... Traduzindo, é literalmente isso, né? Cartaz de agitação. Cartaz de agitação, propaganda de agitação, tipo, chamar a galera pro agito, chamar a galera pro movimento, assim, provocações, né, que eles colocavam nas ruas. E o Mayakovsky, depois, ele foi se meter junto dos futuristas italianos também, né? Então, ele era um dos futuristas russos, né? Tanto que ele tinha o grupo que era o grupo da blusa amarela, porque eles usavam, tipo, umas blusas amarelas super flamboyant, assim, e todo mundo achava eles muito esquisitos. E eles foram visitar o pessoal do Cubo Futurismo Italiano, só que o Cubo Futurismo Italiano, depois, ele... Dentro ali dos debates artísticos, né, eles foram pro caminho mais fascista, assim, e daí o pessoal do Futurismo Russo já tinha rompido com eles exatamente por perceber que esses caras estão meio estranhos nesse debate deles, porque tinha discordância no destruir a arte anterior, né? Então, os futuristas russos, eles romperam com todo mundo porque eles queriam ser a vanguarda da vanguarda da vanguarda e aí, de certa forma, eles conseguiram ser a mais vanguardista das vanguardas. É, vale lembrar, gente, que os futuristas italianos, eles vão ajudar o Mussolini depois a escrever o Manifesto Fascista, eles falavam abertamente que o fascismo era a versão política do futurismo, né, então só pra entender, assim, o nível de fascistinha que a gente tá falando, né, quando a gente fala de ah, eles foram se meter com os fascistinhas, eles eram os reais fascistinhas, eles criaram o termo fascista. É, os caras, eles desenharam ali o que o fascismo é, então, simples, básico, quase nada. Ô, Bianca, inclusive você falando aí de estética e de fascismo, quando a gente tem um livrinho da Expressão Popular que é sobre a dialética do marxismo cultural e, neste livro, a Ioná, Ioná Iná, ela fala um pouco sobre como que o fascismo de Hitler, no caso, especificamente, ele se apropriou de estética bolchevique, comunista, ao mesmo tempo que este era o inimigo comum deles, né, na verdade, então criava aí um fantasma, um espantalho do comunismo na Alemanha, mas ao mesmo tempo apropriava da estética. Eu não sei, não é o caso aqui, mas não sei se você pudesse falar para a gente alguns elementos que você já percebeu ou chegou a deparar na sua pesquisa, porque eu sei que não é o objeto, mas de alguns elementos que podem ter sido até cooptados pelo fascismo nazista, de Hitler, porque, assim, até palavras chamadas de camaradas, o próprio nome do partido, né, você viu que o Jair Bolsonaro ainda esses dias mencionou, aventou, né, que era o nazismo é de esquerda por causa do nome, e a gente sabe, na verdade, que tudo isso é um projeto, e esse projeto tem a ver com o roubo da identidade, da estética comunista bolchevique, então, não sei se você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, de alguns elementos que foram cooptados, até a palavra camarada foi cooptada pelos nazistas, então, assim, pesado, né? É, tipo, de certa forma é, porque o filme que eu analisei fala, né, da Segunda Guerra Mundial, então, os nazistas, eles são personagens quase que principais no filme, então, o Hitler, ele aparece no filme e tudo mais. A questão da apropriação, né, pelo menos na minha pesquisa, ela vai no sentido de, a União Soviética sempre colocou o cinema como uma arte capaz de mover todas as emoções das pessoas, então, o cinema sempre foi muito importante, né? Teve ali a criação da Moss Films e um grande investimento no cinema. E o governo nazista percebeu isso, né? Então, eles começaram a fazer filmes também, só que com um grande diferencial que eles tinham acesso a filmes com cor, coisa que na União Soviética não tinha acesso, porque os Estados Unidos não vendiam para eles alguns filmes com cor. Então, eles se aproveitaram, né, principalmente desse, dessa ideia de uma grande massa de pessoas, né, que isso é uma coisa que é dentro da, tanto da arte de vanguarda quanto do realismo socialista, você tem isso muito forte, né, da grande massa de pessoas e quando você vai para o realismo socialista, né, você já tem ali a questão da exaltação de determinadas figuras. Então, isso é outra coisa que os nazistas pegaram muito. Só que, se você for avaliar também, não só os nazistas, como até mesmo o cinema norte-americano, também se apropriou muito dessas, dessas fórmulas narrativas que estavam sendo utilizadas no cinema soviético porque se tornou um dos maiores cinemas, né, tanto que foi um dos cinemas mais premiados em diversos festivais durante ali o final dos anos 20 até o começo dos anos 30. Então, acho que foi mais nesse sentido, assim, que rolou essa apropriação. Show! Eu estou girando a câmera, né, parece que processando. Voltei. Não, estava normal. Estava normal. Ah, estava só para mim aqui. Bacana, depois, qual foi o filme que você avaliou na sua monografia? Qual que foi? A Queda de Berlim. A Dênia Berlina. A gente já vai chegar aí nele. Viu? Beleza, só para arquivar nesse cérebro aqui, porque eu viro para o lado. Gente, olha só, a galera que está aí na live, eu colei alguns textos aqui no slide, obviamente a gente não vai ficar lendo esses textos, mas é que eu deixo sempre o material aqui disponível na descrição do vídeo, então já está online aí para quem quiser usar isso aí numa aula, quem quiser estudar depois esse assunto, ou quiser só revisar ali os slides, tem aqui os slides bonitinhos para vocês com algumas fontes, inclusive tem até aqui um trechinho do texto, do trabalho da Beatriz, Beatriz, Bianca, eu estou chamando a Beatriz, eu fiz um slide, eu fiz um slide não, fiz um vídeo com o nome Beatriz, com a Bianca. Não sei quem é essa Beatriz que está falando tanto de você, você está insistindo. Pois é, para destacar aqui essa figura do Andrei Zadanov, é assim que fala o nome dele? Zidanov? Zdanov. Zdanov. Quem foi Andrei Zdanov aí no Realismo Socialista? É uma figura importante antes da gente começar a entrar nas obras. É, ele é basicamente o cara que criou o que é o Realismo Socialista, ele criou todas as bases teóricas do que é o Realismo Socialista, principalmente ali em 1932 teve o Congresso de Escritores Soviéticos, onde Eliu Gorky, Máximo Gorky, autor de A Mãe, colocou ali o que seriam as bases primárias do que é o Realismo Socialista. Então, a arte deve ser simples e figurativa para as pessoas terem um senso de identificação automática com aquilo. A gente deve utilizar algumas formas narrativas dos períodos burgueses, porém, ao mudar o conteúdo, você estaria mudando a forma, o que é uma coisa que tem bastante debate, que você mudar o conteúdo e não mudar a forma às vezes se torna ali uma coisa um pouco confusa, fica meio nebuloso. E a exaltação é de determinados tipos, então você divide as pessoas em arquétipos, você tem o arquétipo heroico, você tem o arquétipo da mãe, você tem o arquétipo das lideranças, então, e você deixa esses arquétipos como se eles fossem folhas em branco, assim, eles são personagens que não têm muita profundidade e não têm muita personalidade própria, exatamente porque o objetivo é que a pessoa que está assistindo se coloque como aquele personagem, então eles não são personagens que têm essa profundidade, então o Lukács, por exemplo, ele coloca que nisso você perde o realismo, porque você perde as dimensões de identidade dos personagens, então eles não refletem as contradições internas que as pessoas possuem dentro da nossa sociabilidade, então ele fala que por isso que o realismo socialista não se categorizaria como realismo, porque os personagens não possuem contradições internas e as contradições externas deles são muito preto no branco, assim, então quando você assiste um filme do período do realismo socialista, você sabe exatamente quem foi retratado para ser um vilão, quem foi retratado para ser um mocinho, desde a gesticulação dos personagens até as vestimentas, a forma que a câmera aborda cada um dos personagens, então ele é um filme assim, se tornam filmes bastante óbvios, são obras bastante óbvias, então, e daí, o Andrés da Nova é o cara que criou isso, ele também criou a questão da, que a arte soviética não deveria ser cosmopolita, né, então, há a noção de exaltação de ícones nacionais, então daí a gente vê, por exemplo, filmes cuja homenagem do filme é para uma figura pré-revolucionária, né, para uma figura do período czarista, às vezes uma figura que não tem nada a ver com com nada, é simplesmente porque essa figura reflete determinadas características ali que eles achavam que seriam valorosas, né, então você tem vários filmes que são sobre essas figuras nacionais, que às vezes são até, eram até vistas meio como lendas, assim, contadas pelas pessoas, e, é, peraí que eu me perdi do que eu estava falando, que ela não devia ser cosmopolita, era muito voltada sempre para o local, para o folclore, só que ao mesmo tempo, é, você vai vendo um crescimento de uma, de uma estética cosmopolita, né, porque o cinema internacional, ele entra na União Soviética, de qualquer forma, inclusive, é, o Stalin, ele era uma figura que gostava muito do cinema norte-americano, é, pra caralho, ele gostava demais, então, é, isso acaba aparecendo nos filmes, assim, principalmente ali, da segunda metade do, dos anos 40 pra frente, assim, então, não é pra ser cosmopolita, porém, você não tá isolado do mundo, então, acaba sendo, é, cosmopolita na forma, é, e isso respinga no conteúdo, de qualquer forma. e daí, eu acho que aqui a gente começa, vai, quer falar, Dimitra, pode falar? Não, é que esse debate de forma e conteúdo, eu fiquei pensativo aqui, do, como que seria mesmo isso de fato, assim, né, como que teria uma forma e não teria conteúdo, ou teria conteúdo e não teria uma forma, eu fiquei assim, como desvincular uma coisa da outra? Ô, Jesus, não vai me ligar agora, pessoa. Que susto que eu levei. Isso é telefone fixo? Não, é o celular, tá aqui do lado. Ah, tá. Mas, enfim, o, aqui a gente já começa a ver uma mudança, então, muito grande, porque a gente tem o realismo do século XIX, que ele, ele, ele dá uma queda, né, ele vai sumindo, né, o Bredo Wissnick, ele vai dando uma sumida ali no começo da década de 10, mas os artistas que faziam parte desses grupos itinerantes ainda, são muito valorizados, vem a vanguarda, e a vanguarda, ela é impulsionada pelo período revolucionário, porque ela imprime na sua estética esse ideal de ruptura, esse ideal de contra a forma, a figuração, né, a figura, como que chama, a coisa de valorização da identidade de uma personalidade só, aquele culto personalista que a gente via muito, porque a referência de arte que as pessoas tinham era a figura do Kizar, era a figura de um padre, de uma referência religiosa, de uma pessoa, e de repente eles vêm e pá, rompem aquilo com arte abstrata, geométrica, né, a desconstrução completa aquela forma que era vista como uma arte burguesa, e daí isso é muito valorizado, tem até um conflito de ideias, né, Bianca, entre o pessoal das vanguardas, Lenin, e um pessoal que era contra essas ideias, né. Sim, ali o período das vanguardas, inclusive o Lenin, ele tinha uma discussão com a vanguarda, nesse caso ficou o Lenin e o Trotsky bastante alinhados, um com o outro ali, que era para ter um movimento dialético de superação da arte burguesa, você precisa entender e transformar em completamente acessível para todas as pessoas a arte burguesa, né, eles colocavam que a arte, para as pessoas entenderem a obra vanguardista, elas precisariam primeiro ter um acesso a todo o arcabouço de arte anterior, para que daí elas pudessem fazer dentro da sua consciência essa superação e entender melhor as obras e os futuristas eles achavam que não, que tinha que romper mesmo, tinha que ser direto e sem dó, assim, foda-se, não, não, não tem essa de, de fazer com que as pessoas conheçam antes, né, chegamos, acabou. Então, E depois com a morte do Lenin, a gente vê também uma ascensão, principalmente desses grupos ideológicos que vão prever um resgate dessa arte figurativa muito forte, que era vista como simples, de certa forma, eles estão até retomando, né, os ideais dessa parede visnique, desse realismo russo do final do século XIX, porém, agora alinhados com o projeto de governo, né, o que eu vejo muito aí do que você explicou do que o André estava falando, é tipo, encaminhar para o que, porque ele queria, e seria do governo, é tipo, indo para ele, é isso? Exatamente, tipo, as obras, elas passaram a ser até meio que comissionadas, assim, então, é, precisa começar as pessoas a ficarem nas fazendas coletivas, então, a gente faz um filme, um livro, e alguns quadros e alguns cartazes sobre como é o funcionamento das fazendas coletivas e como a vida pode ser boa nelas e a gente coloca os personagens principais para que as pessoas se identifiquem e é isso, então, é, ou, acho que o melhor exemplo, né, que, que, que tem é os filmes do período da Segunda Guerra, né, inclusive, é, tem uma mudança muito grande na representação da mulher no, no momento durante a Segunda Guerra e no cinema pós-Segunda Guerra, né, durante a Segunda Guerra eles precisavam que as mulheres estivessem, é, na linha de batalha, então, você tem filmes com mulheres fortes, é, mas sempre muito ligado à mãe, a mãe é uma figura, assim, muito importante, é, mas você tem essas mulheres fortes, essas mulheres que participam da guerra, essas mulheres que, é, invadem a, a vila dela e ela vai lá e luta contra isso, é, e a partir do momento que já não precisa mais dessas mulheres na frente de batalha, e sim dessas mulheres em casa, tendo filhos, né, porque muitas pessoas morreram na guerra, você já tem aí uma outra figura que surge, né, novamente a mãe, só que dessa vez uma mãe caseira, uma mãe que só cuida, e da mocinha, a mocinha bem nos moldes, assim, do cinema norte-americano, tipo, ah, dama em perigo, é, que o protagonista precisa salvar ela dos grandes perigos do mundo, então, você vê aí, é, como a intenção, como o objetivo imediato do governo se reflete na arte, não, isso não só lá, né, mas isso era uma das bases do realismo socialista, tipo, a gente precisa, então, a gente vai fazer e vai funcionando desse jeito, e realmente funciona bastante se a gente for analisar, assim, as obras do período. e mais acaba sendo, ou, desculpa, quer falar, Dimitro, pode falar, pode falar, é que eu ia só falar que ele acaba sendo um contrassenso do que era o realismo do século XIX, né, porque, apesar de parecer muito com o realismo do século XIX, ele está indo para um sentido oposto, né, enquanto o realismo do século XIX era crítico, era combativo, queria uma coisa que era contrária ao que as elites estavam prevendo, agora eu vejo um realismo que atende as necessidades da elite vigente, né. E tem uma forma que eu gosto de utilizar para explicar isso é que o realismo do século XIX, ele era para ser um espelho da realidade, e o realismo socialista, ele é o que a realidade é para ser, sendo refletida para a realidade, então, é o contrário, é como se fosse um projetor e não um espelho, né, apesar de se dizer e se querer como espelho da realidade, mas não é, é um projetor. Isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, a gente, enquanto marxista, e a gente pensa na questão do materialismo histórico-dialético, que a gente vai de encontro à realidade material, concreta, das pessoas, e não no nível do idealismo, né, Marx e Engels criticou muito, por exemplo, idealistas lá no século, calculando o século, século XIX, então, assim, eu achei interessante esse comentário seu, e antes da gente até seguir aí para essas outras questões, eu queria só fazer uns comentários, porque eu até falei com o Rodrigo que eu tenho outras lives, né, hoje eu estou a louca das lives, já gravei dois vídeos, já fiz uma live, vou pular para a outra lá na minha tweet, e aí eu queria só deixar uns comentários, até que eu falei que não ia falar nada, né, Rodrigo? A gente não aguenta, mas olha, são coisas, assim, que ainda estão nos níveis de estudo meu, mas eu acho interessante pontuar, igual estavam perguntando ali sobre holodomó, né, holodomó, esse é um tema muito complexo, mas não é tão complexo, assim, em um ponto específico, as pessoas acham que, por exemplo, existe uma fome planejada na Rússia para matar as pessoas e tudo mais, não foi bem assim, gente, sabe, na verdade, foi uma questão de contexto, vamos pensar o contexto, várias guerras, né, de estrutura das forças produtivas, e aí, até uma questão até de planejamento, aí a gente pode pensar um pouquinho sobre responsabilização e tudo mais, de planejamento agrário e tudo mais, a chegar no ponto que de fato faltou comida para a população, mas a gente tem que colocar tudo dentro de um contexto de guerra, de isolamento, de correlação de forças com o próprio capitalismo, com o fascismo, então, não é só parecendo que o comunismo matou pessoas deliberadamente planejadas, enfim, isso aí é uma falácia, isso é uma propaganda anticomunista, na verdade, e essa propaganda ela cola muito porque todo mundo naturalmente coloca que o comunismo matou pessoas, né, então, só queria fazer esse ponto, não sei se a Bianca tinha visto esse comentário, mas esse comentário sempre aparece, né, Bianca, em qualquer tipo de situação comunista, tem um livro que o Jones já indicou, não vou lembrar aqui agora, mas eu tenho ele aqui atrás, eu ainda não li, né, mas depois eu posso deixar a indicação para o Rodrigo colocar para vocês aí, é interessante da gente pensar um pouquinho e refletir, porque anticomunismo, gente, a ideologia dominante ela é a ideologia burguesa, então o anticomunismo está aí e essas falácias elas são muito comuns da gente ter que topar com elas, então é isso, ah, e outra coisa que eu queria comentar foi a questão do materialismo histórico, né, só para quem não entende, materialismo histórico dialético, ele é a ciência imortal do proletariado, né, Bianca também, eu já vi um pouquinho que ela também é comunista, na verdade ela é militante organizada, né, militante mesmo, viu gente, militante do que colocam na internet, mas assim, a gente que é marxista, a gente tem método científico que é o materialismo histórico dialético, e aí essa questão das condições concretas, né, e de refletir a verdadeira realidade, nada imaginado, nada no campo do idealismo, eu achei interessante da gente pensar e também pensar criticamente o que o governo estava querendo fazer, eu imagino, e até pegando um gancho com o Grampsch, é talvez aquela ideia de forçar uma criação de uma consciência alternativa de classe para forçar contra uma hegemonia, criar uma hegemonia alternativa, se a hegemonia, a consciência, ela é burguesa, precisamos forçar e criar uma alternativa, e essa alternativa ela tem que ser socialista, então eu fico imaginando que é meio que uma forçação de barra, posso estar viajando a maionese aqui, mas no movimento que Grampsch pensa, cultura, política, ideologia, que está tudo junto, economia, que não tem como desarticular uma coisa da outra, eu fico pensando no campo da cultura essa ideia da disputa de hegemonia para criar uma nova hegemonia, e essa nova hegemonia ela é socialista, ela é comunista, enfim, não sei se eu viajei, Bianca. não, vai bem nesse caminho assim mesmo, é tanto, por isso também que tem muita questão do aproveitamento da forma, né, é, ah, isso tem funcionado nos outros lugares, essa determinada forma, então a gente vai só mudar o conteúdo, porque a gente percebeu que isso adentra as consciências, né, então a gente coloca exatamente o que a gente quer dentro dessa, dentro dessa forma, até comentaram ali sobre a questão da construção do novo homem, e vai muito, vai muito nesse sentido, né, é, a construção do novo homem, ele é um ponto central do realismo socialista, mas ele já vinha, é, desde, desde o momento revolucionário, né, só que ele tem algumas, algumas mudanças durante todo, todo o percurso, né, por exemplo, a gente tem textos do Trotsky falando sobre o novo homem soviético, e daí depois a gente tem essa projeção do que seria o novo homem soviético, é, esdanovista, estalinista, que tem, é, um caráter é, bastante interessante se for analisar, né, porque é, geralmente é um homem forte, é, ele precisa ter filhos, né, então geralmente ele é heterossexual, é, se relaciona com uma mulher que geralmente é representada como uma camponesa, e o homem representado como um trabalhador da cidade, é um homem, é o desenho do símbolo, né, é um homem produtivo, é, e é uma pessoa que ela não, ela se desenvolve de maneira natural, quase, ela, ela já nasce, é, encaminhada para se tornar um homem soviético, então, acaba que não tem mais nem construção a partir de determinado momento, é quase como se aquele povo tivesse destinado a ter as pessoas fortes, bonitas, saudáveis, que tem filhos, que serão outras pessoas bonitas, saudáveis, que vão lutar. Bem questionável, né, ô Bianca, eu vou ter que sair agora, mas eu vou depois acompanhar o bate-papo seu e do Rodrigo, acho que isso vai estar caminhando para um lugar muito bacana da gente conversar, é, antes de ir, eu queria deixar para a Lia, ela até falou que é descendente de ucranianos, este livro aqui, eu estou para ler, eu não conheço, tá, foi uma indicação aí do, do Jones, e nós temos umas críticas também em relação a esse período enquanto ecossocialista, em questões de planejamento e tudo mais, mas isso seria um papo. Tamo junto aí, Lian Hedtka, é ucraniano. Ah, olha só, enfim, eu vou lá, mas esse papo é um papo muito gostoso, dá para a gente debruçar sobre o assunto nas questões econômicas, agrárias, planejamento, enfim, é, e eu fiquei muito curioso e pena que eu tenho minha live para fazer, porque essa questão da construção, né, desse bolchevique aí, inclusive, com ideais, às vezes, até mais masculinistas, é interessante da gente pensar de como que isso pode não sempre, nem sempre, ir para um caminho legal se a gente parar para pensar, né, mas, enfim, vou deixar minha vírgula aqui e jogar a bomba e ir embora. Tchau! Obrigado, obrigada por ter vindo. Obrigadão, parabéns pelo trabalho, Lia, eu estou lendo o comentário da Lênia, Bianca, e não vou chamar de Beatriz, tá? Parabéns pelo trabalho, brigadão, e depois eu vou voltar aqui, vou só assistir o restinho da live, tá bom? Beijo, gente, tchau, tchau! Só vou ler rapidinho os comentários aqui, antes da gente continuar, o Fred até comentou aqui que um dos maiores estúdios de arte hoje ainda produz Realismo Socialista, que é lá na Coreia do Norte, Coreia Popular, que a gente até comentou, vai falar no finalzinho da live, o Léo, o tal realismo, entre aspas, russo, não seria uma tentativa de reinterpretar as teorias das indústrias culturais de Adorno e companhia, construindo o ar, acabou o escultural, emendando com Gramsci, Gramsci, como disse, é anterior, né, Bianca? É anterior, é anterior, então, é porque, por exemplo, você pega o esdanovismo, assim, é uma, uma teoria bastante particular, assim, quando eu fui ler, pelo menos, porque é bastante, é bastante contraditório dentro de si, então a gente consegue ali, avaliar muitas contradições internas, é, do que se queria, o que se tinha, e o que se podia atingir, né? Uhum. Até, eu não sei se você, você disponibiliza o seu trabalho na internet, em PDF, para as pessoas lerem, Bianca? Eu posso disponibilizar ele, para o pessoal ler, tenho que ver só com a coordenação do meu curso. É, eu acho que se foi da Federal, eu acho que automaticamente ele vai para os arquivos públicos, né? Sim, sim. Daí, assim, daí quem tiver interesse, porque eu já falo, porque a Bianca, o trabalho dela, tem um teor bem crítico, quanto a vários pontos, que o realismo socialista projeta a Rússia, projeta a União Soviética, melhor dizendo. Eu vou pular aqui, bem rapidinho, essas pinturas, que eu separei, tá? O, do realismo, a gente tem essas, assim, do começo do realismo socialista, né? Que elas não são tão idealistas, né? Tão projetoras, quanto a outra, eu acho que elas, assim, são até um pouco românticas, que nem você pontuou, Bianca, anteriormente. Porque, assim, olha, assim, para os eventos, né? Com esse verniz romantizado de como foi o discurso lá de Lenin, né? Passa aqui, slide. E não só isso, eu acho interessante até ver, a partir, as mudanças, né? Dentro da pintura, por exemplo, é que nesse começo do realismo socialista, você tem muito essa pintura, que apresenta as massas, fazendo uma atividade conjunta, claro que ali tem o Lenin como uma figura central, ou na outra pintura tem o Lenin como uma figura central também. Mas, geralmente, as pessoas, elas são apresentadas todas ombro a ombro. e a partir de determinado momento, as figuras, o povo, ele passa a ser colocado com uma massa no fundo, e o Stalin, como liderança, ser colocado no centro, ou mais ainda, ser colocado no fundo, só que gigantesco. Ah, daí tem, aqui, essa daqui é muito boa pra isso, ó, a figura do Lenin também, né, e o povo lá embaixo, e ele acendendo, né, o Léo, ele complementou o comentário dele aqui, ó, falando que a teoria, assim, é anterior, mas o fato já, a teoria, né, a questão, né, do, acho que do realismo socialista ser anterior, mas já teria essa conexão, né, do, das teorias do Adorno, será que seria uma base pra elas? Acho que é isso que ele tá querendo dizer. Então, eu não saberia dizer, porque eu não tenho uma leitura, é, muito grande, nem do Gramsci, nem do Adorno, né, tenho mais a leitura do Lukács, por exemplo, então, eu não saberia dizer mesmo, assim. Tudo bem. É, e aqui a gente consegue ver muito bem nessas pinturas, que, elas já começam a trazer essa coisa, de resgatar coisas da, do período, assim, né, coisas bem romantizadas, apesar do nome realismo, a gente não consegue entender até que nível é esse realismo, porque é um realismo completamente montado, apesar da pose ser naturalista, a pintura, às vezes, ser fotorrealista, que nem essa pintura do Lenin, é fotorrealismo isso, gente, é um realismo muito bem feito, naturalismo muito bem feito, né, mais, o quanto de real é isso, né? Exatamente. É muito pouco, é tipo, é muito simbólico, né, assim, olha só essa construção, né, daí dessas pessoas, com essas roupas brancas, né, bejes, ali marchando lado a lado, tem até aqui uma questão étnica, né, pensando aí nos territórios da União Soviética, ou os territórios de influência da União Soviética, inclusive esse, você consegue pronunciar isso? Minha dislexia não me autoriza. É o estacanovismo, inclusive, é, o estacanovismo, ele era um método de produção, né, e o filme que eu analiso, ele é, porque o estacanovismo, ele é colocado como uma das grandes vitórias, né, do, do período stalinista, é, que tinha um, um indivíduo, que era o Stakanov, e ele trabalhava numa fábrica, e ele conseguiu ter uma produtividade muito maior do que os outros trabalhadores, então passou a se adotar o método de trabalho dele, pra todo mundo ser super produtivo. E o A Queda de Berlim, é, o personagem principal, ele só, a história vai pra frente, porque ele ganha como prêmio, se encontrar com o Stalin, para um almoço, porque dentro do lugar que ele trabalhava, que era uma, uma empresa, uma fábrica de metal, ele tem uma produção gigantesca, ele é o cara mais produtivo da fábrica, e todo mundo quer ser igual a ele, as criancinhas vão visitar ele, no trabalho, porque, nossa, ele é muito produtivo, e, e o Stakanovismo é excitado. O herói do proletariado. Exatamente, tipo, a saga, a saga do herói, do personagem, começa, porque ele é um cara que produziu, muito, metal, dentro da metalúrgica, é assim que ele conhece, a mocinha do filme, é assim que ele conhece o Stalin, é assim que o filme começa, é, porque o Stakanovismo foi uma coisa assim, que eles tinham que ressaltar muito, assim, porra, esse cara era muito produtivo. Essa daqui eu separei, especialmente, porque quando a gente estava conversando em off ainda, né, passando o roteiro, você comentou que no, na queda de Berlim, a figura do Stalin, usando branco, não sei o que, ele é tão bonzinho, ele é o papaizinho da nação, gente, as pinturas que mostram o Stalin, ele tem sempre essas feições, muito, feliz, é um leve sorriso, sabe, é o sorriso do vovozinho, é o sorriso do paizinho, é um dos apelidos do Stalin, é, que ele gostava que as pessoas reproduzissem, era de o paizinho, né, tipo, não só reforçando um viés paternalista, mas também, para ter essa coisa de construir uma imagem, né, perante a sociedade, não só a União Soviética, mas uma imagem perante o mundo, porque essa daqui era a imagem que era propagada fora da União Soviética, da cara de Stalin, né, essa aqui. Exatamente, e, inclusive, esse filme que eu, A Queda de Berlim, faz parte de uma trilogia, né, que é o inesquecível ano de 1919, o voto, e a queda de Berlim, é, então, todos eles, são momentos históricos da União Soviética, com o Stalin como um personagem muito central, é, por exemplo, na Queda de Berlim, ele, tem várias funções, de, nas suas, nas suas aparições, né, ele aparece primeiro, como a figura em branco cuidando do jardim, que o protagonista encontra, e ele dá conselhos amorosos para o protagonista, porque o protagonista está apaixonado pela professora camponesa, então, ele dá conselhos amorosos para o menino, daí, depois, ele mostra, tipo, ah, olha, ele deu um conselho muito de liderança, para, para mim, e eu quero falar isso o tempo todo, e daí, depois, é o Stalin guiando a nação inteira, para a vitória, e tudo é colocado nas costas dele, assim, tipo, meu Deus, é, tanto que, no final, os protagonistas, eles se reencontram, né, a mocinha, e, e o, e o mocinho, ele se encontra, porque o Stalin desce do avião, e os dois, é, vão super animados a abraçar o Stalin, e daí, eles se veem, e a protagonista pede para dar um beijinho na bochecha do Stalin, e é muito fofo, e o Stalin é, tipo, o cara mais bondoso da Terra, assim, ele é, ele é quase como se ele fosse uma deidade mesmo, ele é como se ele fosse, é, o espírito que está guiando, não só a história pessoal de cada um dentro da União Soviética, como a história, do povo, então, ele está presente, não só na vida coletiva, mas ele também sabe o que está acontecendo na sua vida, enquanto indivíduo, ele é onipresente, e, principalmente na queda de Berlim, os outros nem tanto, ele é colocado como se a figura onipresente, ele é o cara que sabe, se você está triste, se você está feliz, se você está com fome, se você está cansado, é, tem uma cena icônica, que o cara está no campo de batalha, ele fala tipo, ah, estou cansado, não sei o que, daí o outro vem, abraça ele, fala, não, porque você tem que pensar que o Stalin está aqui conosco, ele está sempre conosco, então, o cara é Deus, ele é onipresente, ele está em tudo, e foi feito, esse filme foi feito em comemoração ao aniversário do Stalin, então, ele foi lançado como um presente de aniversário para o Stalin. Culto à personalidade, será? Personalista, talvez um pouquinho? Só um pouco. Só um pouquinho, você usa o termo demiurgo no seu trabalho, né, para falar sobre a figura do Stalin, por que você escolheu essa palavra? É exatamente, porque o Stalin, ele é colocado, né, nesses, nesses trabalhos, não só como, é, o Deus onipresente, né, ele é colocado como o grande construtor, né, então, ele é, não só, é, uma deidade, como ele é, a deidade que criou, todo esse mundo, e tudo que existe está nele, e ele está em tudo. Então, na fazenda coletiva, quando eles plantam trigo, e o trigo vigora, é porque o Stalin fez a fazenda coletiva, onde o trigo vigora. Então, ele é colocado nesses filmes, como um demiurgo, ele é o grande criador, o grande arquiteto, é, dessa realidade, né, ele é, a trama da realidade, depende muito, das decisões tomadas por ele, e naquela de Berlim, é exatamente isso, assim, o tecido da realidade, está em cima da mesa do Stalin, e ele está, ele vê, os desdobramentos da guerra, antes da, de acontecer, porque ele molda o tecido da realidade, o tecido da realidade está na mesa dele. Ai, muito bom, olha o comentário do Breno, é engraçado como esse personalismo, é bem oposto da concepção, do marxismo, da história, lembrando muito o historicismo burguês, dos grandes heróis, que lideraram a nação. Cara, o, o realismo socialista, ele é, muito contraditório, ele é muito contraditório, até no trabalho da Bianca, ela fala, né, que chega um momento, que a gente pode começar a entender, essa coisa do que, é, eles viam, uma arte que desafiasse, às vezes, esses preceitos do realismo, como uma arte errada, uma arte degenerada, não é, eles não usavam o termo degenerado, né, eles usavam o termo, é arte burguesa mesmo, né. Eles usavam o termo cosmopolita. Cosmopolita, né, estrangeira, estranha, e ela era meio que coibida, né, não, existia uma censura, assim, real, de proibir, assim, você não vai fazer? Então, como as coisas, elas eram feitas com o subsídio do Estado, né, então, você, para você fazer um filme, quem tinha os materiais para se fazer o filme era o Estado, você tinha que passar pela aprovação do comitê, então, você escrevia alguma coisa, mandava para o comitê, o comitê falou, ó, não gostei, eles não falavam, tipo, não gostei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, você vai ser preso agora, não, é tipo, a gente não aprovou, reescreva se você quiser, mas se você for reescrever, tem aqui essa lista, de coisas que precisam estar na sua obra, se você quiser escrever assim, ou fazer o filme assim, siga essa lista, não quer, tchau, benção, tanto que muitos autores, muitos cineastas, foram embora da União Soviética, eles saíram de lá, alguns voltaram depois, outros não voltaram, então, a censura, ela não era tão violenta, no sentido do que a gente vê, como violência, mas ela era violenta, no sentido de impedir, a expressão artística, é fora desses moldes, né, do realismo socialista. E a arte estrangeira, também não podia entrar assim, sem passar por uma aprovação prévia, né? Passava pela aprovação prévia, geralmente, os filmes, eles eram inteiros recortados, e aí, no ponto da arte estrangeira, é engraçado, porque muito dependia do gosto pessoal, do styling, porque ele, às vezes, assistia os filmes, então, passava-se muitas comédias leves, estrangeiras, alguns romancezinhos, leves, estrangeiros, e muito filme de faroeste, e reza lendo que o Stalin gostava muito de filmes de faroeste, então, passava pra caralho, e era basicamente só isso, assim, que passava fora os filmes, produzidos pela mostfilme, que daí eram superproduções, né, então, a própria população, tipo, ah, eu vou assistir esse filme, estrangeiro, que é meio ruizinho, meio mal feito, meio sem graça, ou eu vou assistir essa superprodução, feita aqui, que é super épica, e é o filme que todo mundo tá falando, que é maravilhoso e épico, a pessoa vai escolher o épico, geralmente. O José até colocou aqui, e aí, José, tudo bem? Havia, portanto, um molde a ser seguido? Era mais ou menos um molde, né, assim, havia espaço pra criação, mas você tinha que fazer dentro do que eles esperavam, do caminho, pra elevação, né, e tal. É, tipo, não é que você tinha que fazer, não era bem um molde, mas eram linhas, né, guias, né, tem, né, tem que ter dois, tem esse congresso dos escritores soviéticos, e lá é montada, uma, quase que uma lista de regrinhas mesmo, é, tipo, ah, a obra tem que ter isso, ah, uma obra socialista boa, tem que ter isso, tem que ter isso, não pode ter isso aqui, não pode ter isso, é, tanto que tinha uma coisa que, falava nos filmes, e que isso foi realmente proibido, e depois, é, do, da queda, do, do realismo socialista, ali, do, do fim, é, se coloca bastante, de novo, é, o modo de montagem, é, inspirado no Kuleshov, né, então, são takes, geralmente, da figura falando diretamente com a câmera, e, por algum motivo, o Zidanova achava isso um absurdo, ele achava isso muito incômodo de se assistir, ele falava, não, as pessoas ficam incomodadas, quando elas estão vendo isso, e elas param de assistir, então, não vai ter mais, não vai ter isso, as pessoas, elas não vão dialogar direto com a câmera, só se for, só se a intenção for, de incomodar o espectador, se não for para incomodar, não, não vai ter, e daí a gente vê, né, o crescimento cada vez mais, dentro do cinema soviético, do plano americano, dessa forma de montagem, que apesar de eles não quererem ser cosmopolita, segue muito, o estilo de montagem, que estava crescendo nos Estados Unidos, ali, com, com todo o desenvolvimento, né, do cinema hollywoodiano. Tem uma pergunta aqui do Davino, vamos ver se a gente consegue responder. Como esse personalismo se relaciona historicamente com a ausência, de experiência democrática e passado czarista? Eu acho que, eu posso falar mais da questão estética, né, se tinha-se no czarismo essa figura central, que era o czar, e quando você vê o realismo socialista, você vê muito a questão da identificação imediata, né, então o que que eles pensaram, se a identificação imediata das pessoas é com uma liderança forte, vamos colocar na arte uma liderança forte, tanto que tem obras do realismo socialista que elas são só uma substituição, você tira a imagem do czar e você coloca o Stalin, se tivesse Photoshop na época, você falaria que eles tiraram o czar com o Photoshop, só colocaram o Stalin ali, porque o fundo fica igual, fica tudo igual, o estilo da pintura, então, tem muita relação entre uma coisa e a outra, né, porque se você não conhece muito bem um determinado tipo de coisa, não existe uma cultura para elevar a sua consciência, porque se você for pensar, tanto a vanguarda quanto o realismo socialista, eles têm problemas na questão de elevar a consciência, né, então você passa por um momento onde a cultura rompe totalmente com qualquer noção de figura, com qualquer noção de pessoalidade, e depois uma arte que volta àquilo que você já conhecia antes, é muito mais fácil você se identificar pela arte que volta àquilo que era antes, porque você não teve o período de se adaptar a essa noção de impessoalidade, de não ter essa figura, de não ter nenhuma figura, no caso, né, como era editado pela vanguarda. É, assim, pô, antigamente uma estratégia tão fácil, pega lá de volta, pega lá de volta, né, mas é quase isso. Ai, ai, o José está comentando aqui, nossa, que doideira censurar o ângulo de câmera, pois é, pois é. E por que que você me falou que esse daqui, esse filme aqui é interessante, esse Chapaev? Então, porque esse filme é muito a questão de você se aproveitarem, das histórias e das lendas pré-revolucionárias e do período czarista. O que a gente estava falando agora mesmo, né? Exatamente, o Chapaev, ele é um personagem que ele é membro dos democratas do período czarista, então, eles são pessoas que eles não eram marxistas, eles não eram bolcheviques, eram um grupo de pessoas que se organizaram ali, inclusive, é, muitos deles eram pequenos burgueses, né, pequenos comerciantes da região, que eram mais esclarecidos, e o Chapaev é um deles, e ele é colocado no filme de maneira muito anacrônica, porque ele é apresentado como uma pessoa com a força do novo homem socialista no passado. É, tipo, esse cara, esse cara seria um bolchevique, ele seria um revolucionário se ele tivesse nascido no momento certo, só que ele não nasceu no momento certo, mas a gente tem que parar e bater palma, porque ele tinha tudo que a gente gostaria que as pessoas tenham, então, é isso. É tipo um tiradentes deles, assim. É, é um tiradentes deles. Pegou uma figura do passado, que não tinha nada a ver com democracia, não sei o que, estava lutando por outras coisas, outros ideais, mas que funcionava muito bem no contexto da propaganda do início da República Brasileira, por exemplo, que nem a figura do tiradentes, aqui é do Chapaev, Chapaev, né, a pronúncia que você falou. Isso, Chapaev. É exatamente isso, assim, é tipo, a gente ainda não, porque ele é de 34, né, então a gente ainda não tem tantas figuras fantásticas para usar, a gente não pode ficar refazendo os 10 dias que mudaram o mundo várias vezes, então vamos pegar no passado aí algumas figuras que as pessoas gostam, que as pessoas se identificam já, que as pessoas sabem que existe. Agora, olha, esse pôster aqui, só o pôster já é, né, uma coisa linda, assim, a figura de Lenin grandona, vermelhona, assim, apontando a direção para a qual o exército tem que caminhar, né, as pessoas ali brandando a bandeira, e essa cena do Lenin, tem vários, nesse filme aqui eu fui procurando fotos, assim, para colocar aqui no slide, e daí tinham várias, assim, que era o Lenin, o Stalin, e essa menininha entre os dois. Então, é que esse filme, ele é, ele é muito peculiar, porque, né, período stalinista, tem o apagamento total de todas as outras figuras revolucionárias que estavam lá, porque já tinha período do terror ali, e uma galera já tinha sido, né, morta. antes que eu diga. Então, esse filme, ele é uma, é como se fosse o Stalin e o Lenin contando os acontecimentos da Revolução de Outubro. Então, eles estão contando para essa menininha, por isso que ela aparece tanto. Não se explica no filme quem é essa menina, ela só está lá. É tipo a juventude que está assistindo o filme. Exatamente. Ela é, ela é, a próxima geração. Então, eles estão contando para ela tudo o que aconteceu, só que, claro, as outras pessoas não importam. É tipo, é o Lenin contando as coisas, fazendo as coisas, e o Stalin ali, sempre ao lado, ajudando ele a fazer as coisas. Então, é como se a Revolução tivesse sido feita só pelos dois. Guiando um exército, claro. Não, e o legal é que o nome do filme é Lenin, é tipo uma biografia do Lenin, né? Só que o Stalin está lá o tempo todo. Exatamente. E tem o Voto, por exemplo, também aparece muito o Lenin. Ele é feito, é um filme feito muito para, tipo, cagar com a imagem das outras figuras revolucionárias que estavam junto com eles em outubro. Então, é colocado, tipo, não, o Lenin está colocando nesse cara, que é o Stalin, toda a herança política e de tudo para ele. Ele está, o Stalin colocado como braço direito e quase como uma extensão do Lenin, né? E nesse filme e no Voto tem muito isso, é tipo, ah, morri, mas o meu espírito vive com ele, nele. Ele é mais onipresente do que eu, mas está nele. Ai, cara, é muito doido, é muito doido. O Leon falou, nessa hora aí já tinha um monte de gente lá na Sibéria. A Júlia, lembrei agora dos livros do Ensino Médio, Stalin sempre no meio das crianças. É, cara, a propaganda é pesada, quer ver? Acho que eu tenho até a próxima imagem. Olha só, essas imagens aqui, Júlia. Ai, Bianca, eu acho que a gente pode ir caminhando aqui para o final, né? Cara, a gente pode pensar em fazer outras lives no futuro, porque eu acho que esse tema, assim, é muito grande, a gente ia colocar ainda, né, no assunto, hoje, essa parte aí, né, do realismo socialista influenciando a estética chinesa, vietnamita, a mexicana, né, que nem eu tinha comentado com você lá, que eu vi muita coisa no México que é influenciado pelo realismo socialista, aqui no Brasil a gente tem, né, um pouco disso, não é muito, mas tem um pouco, assim, que é interessante pensar, e da norte-coreana, né, obviamente, quem que tinha comentado foi o, deixa eu ver aqui, o Léo, eu acho que comentou sobre os estúdios que tem lá na, na Coreia do Norte até hoje, né, que seguem essa tradição, se eu não me engano, não lembro, ah não, foi o Fred. E na Coreia do Norte é muito interessante ver a substituição, né, enquanto dos cartazes soviéticos era muito a imagem dos nazistas, os norte-coreanos colocam, né, a figura dos Estados Unidos como a principal peça ali do imperialismo, a arte vietnamita também, né, por motivos óbvios, e a estética sino-soviética, né, tem alguns cartazes que são muito, muito engraçados e tem uns, porque tipo, uma coisa que muitos desses cartazes começaram a ter depois da Revolução Cultural na China é muito de mostrar a União Soviética como o lugar de todas as pessoas, então é tipo um bonequinho branco, soviético, um bonequinho chinês, uma criancinha negra, uma camponesa, então você tem tipo esse negócio do arquétipo. E inclusive em muitos cartazes tem dois personagens que aparecem que é um trabalhador chinês e um trabalhador soviético que eles parecem o mesmo em uns 30 cartazes. que tem até as pessoas fizeram na internet, né, toda a narrativa de vida deles, que eles na verdade são um casal e daí eles adotam algumas crianças, porque dá pra montar, porque os caras estão em 30 cartazes diferentes, assim, sempre juntos. é a historinha. O Lian colocou que eu sei que tem o Virsky na Ucrânia de dança que remonta a essa época, conhece? Eu não conheço, não sei dizer, não sei comentar. Também não sei dizer. E tem o Zolotti Pereveslo. Lian está apresentando coisas pra gente que a gente não vai saber comentar. Mas obrigado. Cara, Bianca, a gente podia fazer uma live depois só sobre cartazes, hein? Ia ser engraçado. Podia mesmo, porque eu tenho alguns cartazes ótimos, principalmente aquele das duas mulheres. Se você tem mulheres assim na União Soviética e nos outros países você não tem, agradeça ao Stalin. Ah! Está aqui. Só na União Soviética que você tem duas mulheres de terno. Nos outros países não tem. Ai, gente, é muita maluquice. Enfim, né, mas a conclusão, né, acho que geral, assim, é que o realismo socialista, ele acaba ignorando completamente qualquer ideal que o realismo tinha no século XIX. A única coisa que ele condiz é o nome, né? Porque ele atendia, de fato, a demanda do regime, principalmente no período stalinista, né? Depois que Stalin morre, a gente vai ver a arte russa, a arte socialista, soviética, se transformando completamente, né? Ela vai ganhando outro viés, assim, que vai começar a incorporar elementos da pop art, vai começar a incorporar diversos elementos, assim, estéticos. Pega muita coisa da vanguarda russa, né? E começa a misturar, assim, vira uma parada muito doida. Os cartazes dessa época também são muito doidos. É, e o cinema russo ali, por exemplo, na década de 80, você tem alguns filmes que quando você assiste, você pensa, caralho, o cara pegou o tipo de montagem, ele pegou os dois livros sobre montagem que o Eisenstein tem e montou um filme, né? Por exemplo, você tem o Vai Veja, o Vai Veja, ele é montado exatamente na linha que o Eisenstein colocava. então, você tem assim, porque, pessoalmente falando, os filmes do realismo socialista são bem ruins. É muito problema, assim, a gente pode até cair naquela discussão, né, do propaganda, né, será que ele realmente tinha um caráter artístico ou será que o caráter propagandista superava o caráter, né, artístico dele? É, tipo, ele tem, né, o caráter artístico na questão da técnica e tudo mais, só que é ruim, é fraquinho. Se for encarar como arte, é uma arte ruim. É, exatamente, é uma arte bastante fraquinha, assim, é, a trilogia do Michael Tiaurelli que tem, A Queda de Berlim, são quase 12 horas de filme, se juntaram os treinos, e são quase 12 horas de filme puxando o saco do Stalin. Então, se você não tem uma grande curiosidade em saber o que se passava na cabeça do Stalin, não assista. Ou assista, você que sabe. Ah, o Lian, o Virsky que ele tá comentando aqui, é aquele balé que a gente comentou em off também, que o Stalin, ele era grande admirador de um balé clássico, então essa é uma das vertentes de arte que ele vai valorizar muito na Rússia, vai incentivar, assim como música clássica, vai ser uma coisa que vai ser muito bem, é muito valorizada, assim, e até esse resgate de um traço folclórico, quando a gente pensa no balé russo, que até hoje permanece, ficou uma marca, assim. E o Zolot, o Zolot, é um filme de dança, aqui vou até destacar aqui, apresentando uma grande dança, juntando danças folclóricas de vários países da União Soviética, mais colocando a russa, como a Kikola, ah, é o que você falou dos cartazes lá também, que pega aquele caráter multiétnico, mas sempre a etnia branca, forte, masculina, soviética, é que vai ser a central, perfeito, Linha, é isso. É isso, e esse é um dos pontos, né, do realismo socialista, é a criação dessa identidade nacional, só que você pega um território vasto como o da Rússia, daí você deixa ele mais vasto ainda, adicionando ali todos os países que fazem parte da União Soviética. Como que você hegemoniza tudo isso? você coloca uma das coisas como ali a central, né, a guia, tanto que tem uma das coisas que eles criticam que é o asiatismo, né, que são algumas tendências populares da parte asiática da Rússia. Então, é um povo mais rural, mais religioso, então eles colocam como tipo, meio ruim, então esses caras aqui, a gente tenta levar a verdade, o socialismo, as coisas boas que a gente tem aqui, pra eles lá, e a gente é o centro, né, da questão, tanto que o Stalin, ele não era russo, ele era georgiano, mas ele não gostava do próprio sotaque, e ele não gostava do sotaque do ator que fazia ele nos filmes, exatamente porque o diretor escolheu um ator georgiano também. Apareceu aí um hater, tipo o Bolsonaro 2022, muito obrigado, fulano, por tentar alegrar a nossa noite, mas saiba que nem isso vai nos alegrar no Brasil de 2020, e um, ou 2020 parte 2, é, pois é, gente, é isso, é isso, é, o Lian até destacou aqui, Stalin nem se chamava Stalin, inclusive, pois é, acontece, pois é, ai, Bianca, assim, muito obrigado pela aula, incrível, maravilhosa, assim, só tenho a agradecer mesmo, é, gente, pode falar para as pessoas seguirem no Instagram, mas é claro, então, tem aqui a arroba da Bianca, que é, pronuncia para a gente, Guffalicious Revenge, thank you, thank you, é, a Dimitra Vulcana já foi embora, mas as redes sociais dela estão aqui, né, ela é Dimitra Vulcana em todas as redes, e ela é lá do Hora Queer, junto comigo, também estou lá no Hora Queer com ela, e as minhas redes é Instagram, Rodrigo Retka, e no Twitter, Arte de Segunda, e gente, olha só, se vocês quiserem apoiar financeiramente o Arte de Segunda, ele está passando por um processo de acessibilidade, tá, a gente está tentando aí colocar recursos de acessibilidade nos vídeos regulares do canal, né, com o intérprete de libras, eu estou usando recursos de audiodescrição agora nos vídeos, tentando falar, né, descrever melhor as obras para o pessoal que não pode ver, ou que simplesmente vai ouvir os vídeos, então eu estou até lançando os vídeos em formato de podcast, mas o sonho do canal é que um dia ele possa ter um intérprete de libras também, e legendas corrigidas para, para ser mais acessível, né, para se tornar, assim, mais democrático de fato. Então, eu abri uma campanha no Apoia-se, apoia-se.se barra arte de segundas, pode contribuir lá com qualquer valor que você queira, se puder também, se não puder, é só divulgar aí, que já é uma grande ajuda para o canal, e, deixa eu tirar aqui o slide da tela agora, Bianca, assim, de novo, muito obrigado, deixa eu ler aqui o que o pessoal comentou, é, deu um impulso aí no chat, o pessoal deu um impulso no chat com a ajuda do algoritmo, pois é, cara, não sei o que esse pessoal tem na cabeça para fazer esse tipo de coisa, é, para quem tem interesse na figura histórica de Stalin, João Carvalho iniciou, agora no canal dele, uma live sobre Stalin, ó, fica aí a dica, João Carvalho, conhece o João Carvalho, né, todo mundo acho que conhece o João Carvalho, muito obrigado pela aula, Bianca e Rodrigo, muito bom, ah, Jefferson, que é isso, eu que agradeço aí a presença, Bianca, quer dar um recado final? É, não sei, acho que sim, quero agradecer a todo mundo que participou, né, todo mundo que comentou aí, é, acho que a gente tem que fazer mais uma live dessa, porque tem muitas coisas para se falar, é, inclusive, é, é um material bem extenso, assim, eu vou ver se eu consigo liberar o meu, o meu trabalho para ser lido, que lá tem bastante referências, é, sobre, sobre esse assunto que a gente debateu aqui hoje, e é isso, queria agradecer, né, Rodrigo pela, pelo convite para participar, e o pessoal para assistir. Que é isso, eu fiquei, ano passado, né, quando, é, o seu companheiro, Eliane, o seu companheiro, né? Sim. Eu falo, às vezes, companheiro dele, às vezes é ex, sei lá, que medo. Não só ainda é meu companheiro, como estava interagindo aqui com a gente, tudo mais. Ah, qual que era a arroba dele? É o Breno. Ah, o, ele me apresentou lá no, para você, né, e fez esse intercâmbio, e, assim, desde o ano passado, estava, assim, essa vida de professor na pandemia, e deu, cara, tem que fazer essa live com a Bianca, mas eu tenho que parar um tempo para ler o trabalho dela, para ver o que ela está falando, para poder conversar melhor, né, com a pessoa, privilegiar o trabalho. E, assim, rolou, até que enfim, agora eu espero que seja a primeira vez de muitas. Se você quiser, as portas estarão abertas. Eu estou absolutamente disponível para conversar, não só sobre esse assunto, mas sobre arte em geral aí, que é a minha área. Você formou em história da arte mesmo, né? É história, memória e imagem, que é basicamente história da arte. É que curitibano gosta de inventar moda, daí inventa nome diferente até para o curso de história da arte. Exatamente. Eu sei como que é, porque eu sou curitibano também, então, ok. A cartinha de tarô, vamos ver o conselho para os próximos 15 dias, para as próximas duas semanas. saiu a carta da sacerdotisa, né? E a carta da sacerdotisa, gente, é sempre um conselho para internalizar as coisas. Nesse contexto de pandemia, eu até olharia ela como fique em casa, porra, né? Se você puder, é claro. Porque ela é muito esse momento de reclusão, esse momento de um ovo que se choca, algo que tem que se internalizar para poder acontecer. Então, assim, a primeira coisa que realmente vem na minha cabeça é isso, tipo, se você puder, fica em casa. A gente está aí no pior momento que a gente está vivendo desde que a pandemia começou, há um ano atrás, março passado, a gente não superou março do ano passado, já está vindo esse março aqui, ó, lascando a nossa vida. Pior do que o primeiro, inclusive. Pior do que o primeiro, né? Não teve essa história de que ah, é pela economia, a economia também está cagada. Então, não é pela economia, né? Porque liberaram a Inés Porteira em dezembro e não melhorou nada, pelo contrário. E também, assim, se você está pensando num projeto, se você está pensando numa mudança, se você está pensando em começar algo novo, calma, segura um pouquinho, se você puder, se você puder. segura um pouquinho, medita sobre isso, pensa exatamente o que você está querendo construir para daí dar um passo adiante com mais calma, com mais certeza. A sacerdotisa é esse convite para entender o que você está sentindo, entender as suas demandas e olhar para dentro. Tá bom? E se você for meio místico, está aí convidando você a olhar para esse seu lado mais esotérico também. É isso. Galerinha do canal, José, José, Paulo, muito obrigado por vocês terem vindo. Quem mais? O Lian, o Vitor, o Só Pra Zoar, que inflodou aqui o nosso chat. O Vitor Souza aqui comentando. Quem mais? A Júlia. Pô, Júlia, muito obrigado por estar presente. Gente, aqui o Breno, o Breno, Davi, gente, muito, muito obrigado. O Felipe, que estava aqui até agora e há pouca gente, não sei se ele ainda está online. José, galera, fiquem bem, se cuidem, o slide que a gente usou aqui hoje já está disponível aqui na descrição. E talvez a Bianca, ela disponibilize aí o PDF para ficar aí rodando por aí também, se vocês quiserem, mas eu acho que se vocês, procurarem os arquivos da Universidade Federal ou o trabalho dela já está bonitinho lá, porque eles fazem isso, eles publicam o nosso trabalho, você assina vários papéis lá, você nem sabe o que está escrevendo e daqui a pouco você vê o trabalho que está na internet. As pessoas nem contabilizaram as suas horas, mas o seu trabalho está lá já. Ah, sim, o Fred adicionou aqui, só para uma coisa para acrescentar, o realismo socialista não é um estilo rígido, ele pode mudar de local para local, aproveitar tudo que tem de novo surgindo no mundo da arte. Ah, é exato, é isso daí, Fred. A gente fez assim, um batidão, né, tentando ali localizar o que é ele, mas é o que você falou, ele é bem amplo e diverso, é por isso que a gente tem que fazer outras lives falando aí dos mais diversos cartazes, vertentes, enfim. Aline, obrigado, Aline. gente, muito obrigado, fiquem bem, vamos dar um tchauzinho juntos, daí você fica aí online ainda que eu só vou parar a transmissão, tá bom? Tchau, tchau, beijos, fiquem bem. Tchau, pessoal. Beijinhos, and broadcast. Tchau, tchau,